Obrigado, Eric e a Candice enviam o seu amor, onde que estão? Austin, Texas, sim, sim, a nação do Texas, te honramos, eles estavam lá em uma reunião com os líderes de várias igrejas Betel que temos em todo o país e mundo. Vocês já foram apresentados mais cedo? Sim, foram? Ok. A Nova Zelândia está aqui, temos coberto o hemisfério sul, estamos trabalhando no resto. De qualquer forma, eles mandam o seu amor, estão fazendo um trabalho incrível. O mamífero terrestre mais rápido é um bebê quando perguntam o que tem na sua boca. Vou te beber debaixo da mesa. Sussurro para o meu café enquanto nos escondemos dos matutinos. Não se esqueça de beber água e tomar sol. Você é basicamente uma planta com emoções complicadas. Gostaria que os mosquitos sugassem gordura em vez de sangue. Posso dar um amém sobre isso? Mais um, mais um. Vou pregar um adesivo que diz, Buzine, se acha que sou sexy. Então vou parar na luz verde até que me sentir melhor só em mim mesmo. Tudo bem, tudo bem. Tivemos um ótimo testemunho hoje de manhã em um dos nossos funcionários. Alguém do seu passado, que foi bastante resistente a estar envolvidos aqui, acabou dez anos depois, acho que com câncer, e vieram para os Healing Rooms no sábado, mas chegaram aqui no tempo para o curto de sexta-feira. Entraram lá atrás e caíram de costas. O que acontece com alguns de nós? Eles caíram sob o poder de Deus, sentiram o amor curador de Deus, tipo um fogo passar por seu corpo. E voltaram para casa, foram examinados, e eles iam comer essa radiação na semana seguinte, chegaram em casa e não encontraram nenhum tipo de câncer. Eu tive o privilégio de estar com o Hillsong em Sydney, cerca de três a quatro semanas atrás. Vou para a Austrália amanhã novamente, mas eu estava em Sydney com o Hillsong, depois em Londres com o Hillsong. Sydney tinha 30 mil pessoas, Londres tinha 20 mil. Eu gosto de direcionar o tráfego quando estou orando por cura, e não tem como fazer isso em um tamanho de grupo desse. Só tem que dizer, adivinha o quê? Jesus aparece e cura as pessoas. É incrível, é tão legal citar algo, tipo de enfermidade, hora, 10 a 15 minutos, e milagres extraordinários, inclusive metal desaparecendo, os surdos ouvindo, e a lista continua. É tão divertido. Um dos milagres mais divertidos foi o evento de líderes que fiz em Bradford. Faço isso para os últimos seis anos, acho. Havia um cara lá que quebrou o braço, quer dizer, tinha uma garota na cadeira de rodas, estava na cadeira há 10 anos, tinha uma garota encurvada, com um grande caroço nas costas, ela só viu o chão porque a sua posição física, e esse caroço simplesmente desapareceu. Ela ficou de pé, deixou as muletas e andava sem muletas. Sim, foi muito bom. Um cara que quebrou o braço, kickboxing, e pôs uma placa de metal, e ficou cerca de uma polegada, além do osso, porque tinha um monte de amigos com ele, e eles estavam orando, orando, e nada aconteceu. Um deles sentiu que ele precisava de perdoar, se perdoar. E assim que ele se perdoou, assistiram o metal desaparecer? Puxa, Michael, meu assistente, Michael Van Tieren, é médico, adoro ter ele lá, que ele checa todas as suas pessoas, e ele examinou, examinou, e não havia nada de errado, uma placa de metal ficou, não achou nenhum metal. mas talvez a coisa mais legal, não talvez, o mais legal, foi Tim Eldridge, que lidera esse evento, ele e sua esposa, Tim estava andando com um outro amigo meu, eles estavam andando pela praça de alimentação, há uma praça de alimentação entre os dois principais edifícios do campus, então encaminhavam, o cara vem até ele e diz, o que é isso? Esse é mais ou menos o terceiro dia, o que é esse evento? E ele diz, é uma conferência cristã, temos líderes de toda a Europa, temos essa reunião, por que você pergunta? Bem, desde que eu cheguei aqui, tenho tido visões e sonhos? E ele perguntou sobre eles, e tinha acabado de compartilhar o evangelho com ele, depois de ouvir o evangelho ele disse, tudo bem? O que eu faço? Eu quero dizer, tem peixes pulando no seu barco, quando começa a fazer assim? E ele nasceu bem ali, nasceu de novo bem ali no estacionamento, o maior milagre de todos. Nós vamos orar por qualquer pessoa com transtorno de estresse, pós-traumático, bipolar, dislexia, qualquer tipo de problema cerebral. Quero que fique de pé, porque vamos orar por você. Tenho confiança de que o Senhor está curando isso. Ele está sempre em sua mente, mas senti muito forte essa manhã, quando cheguei, que isso era algo que ele queria cuidar. Aqueles que estão assistindo na Beta TV, entrem nisso, porque a palavra que cura não tem distância. Ela está tão presente em sua casa quanto aqui. Família Betel sabe o que fazer. Fica em torno dessas pessoas, coloque as suas mãos sobre eles, declara que a paz do Senhor, o xalão do céu, venha sobre eles e cure tudo que foi roubado, danificado. Alguns deles têm problemas por causa do trauma. Nós declaramos trauma, não tem mais efeito sobre essa vida no poderoso nome de Jesus. Repreendemos o trauma. Pedimos por uma graça que cura, Senhor, que libere a presença curadora de Jesus. De fato, paz é a palavra. Quero que ele declare paz sobre eles, literalmente sobre sua mente, sobre seus corações, sobre a mente ser liberada a paz de Deus agora mesmo em nome de Jesus. Cura do cérebro para aqueles com dilexia e aflições semelhantes sejam libertos disso e sejam curados agora em nome de Jesus. Quero que ele declare isso a eles. Nós os abençoamos no nome do Senhor. Te abençoamos em nome do Senhor. Declare-se para eles. Então, declare. Uma mente sadia é a sua porção. Amém. Amém. Vocês fizeram bem? Fizeram bem. Pode sentar-se? Sim, sim. Tudo bem. Vários anos atrás, tive um problema físico. Acabei onde tive um pequeno caroço em um dos meus intestinos e tiveram que remover para encurtar a história e foi removido e está tudo bem. Mas durante um tempo eu não conseguia comer, não conseguia comer muito pouco. E nem podia nem beber às vezes. Me alimentaram pela veia, não foi nada divertido. É um ótimo programa de perda de peso, mas não é bem o que você quer. Passei muito tempo em uma poltrona até ter que ir para o hospital, então fiquei de cama por um tempo. Eu lia, como eu sempre faço, estou sempre na palavra de qualquer maneira. Mas tenho... Eu tenho a prática nos últimos 40 anos ler, não para que eu tenha o que ensinar, mas ler para mim. Só ler para mim. Aprendo e tiro o que quer que esteja aprendendo e compartilho isso com você. Essa é a minha prática. Mas ainda mais intensamente, pegava as escrituras e lia. Passei muito tempo em salmos. Hoje vamos estudar o salmo 23. Eu li, acho, li o salmo 23 todos os dias por duas ou três meses, entre outras coisas que estava lendo. Revisei palavras proféticas, vi os tempos do ministério profético, tentei me familiarizar com o que Deus diz sobre mim em vez das circunstâncias que me cercam. Eu não desejo isso para ninguém, mas estou tão feliz porque passei por essa jornada e conheci a paz de Deus em cada reviravolta. Nunca subestime a paz porque é a manifestação da sua mente sobre você. A paz de Deus é uma manifestação de sua mente tendo efeito em seu ambiente. porque ele não está nervoso com nada. Se é parecido comigo, tem a capacidade de fazer uma tempestade num copo d'água, de pegar o simples e tornar-o muito complexo. É um dom. Eu tenho esse dom. Fique perto de mim por um tempo e vou te mostrar como que faz isso. É verdade. Muitos de nós tendemos a exagerar o tamanho dos nossos problemas para nos sentirmos justificados em nosso medo. Exageramos o tamanho do nosso problema para que a nossa ansiedade seja lógica. Sim, precisamos ler a Bíblia. É o que precisamos fazer, posso dizer. Vamos ler as Escrituras juntos. Vamos ler o Salmo 23 e vou ler em três traduções para... Esse é um dia de bônus hoje. Nós vamos ler Nova King James, de onde eu estudo. Vamos ler a Passion Translation, que é muito apaixonada. e vamos ler a Amplified, que é bem alta. Vamos ler juntos o Salmo 23. Quantos memorizaram isso quando eu era criança? É provavelmente a porção mais conhecida das Escrituras na Terra. É citado na TV, alguém morre, tem um padre fazendo funeral, muitas vezes eles citam pelo menos parte do Salmo 23. É famoso ou bem conhecido por um motivo. É muito bom. O problema é que nós estamos muito familiarizados com ele. Muitas vezes vem ao meu tempo de leitura e oro, Senhor, ajude-me a ler isso como pela primeira vez. Ajude-me a ler isso como pela primeira vez. Às vezes simplificando as coisas, às vezes mudando a tradução, lendo uma tradução diferente, porque eu vou ver de um ângulo diferente. Você já escreveu alguma coisa uma vez e quando você leu depois e tudo parece perfeito e alguém vem e diz, ó, você esqueceu uma palavra aqui. Mas você leu a palavra lá quando escreveu. Eu tenho parágrafos inteiros que vejo na página, mas não está lá. É por isso que Deus nos deu editores criados por Deus para nos ajudar a não parecer estúpidos quando certamente poderíamos. Às vezes fazemos uma leitura automática, familiaridade nos faz pular sobre coisas que realmente precisamos ouvir como se fosse a primeira vez. Oro para que hoje tenham esse efeito em você como está tendo em mim. Salmo 23, verso 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vou ler a Passion Translation. O Senhor é o meu melhor amigo e meu pastor. Sempre tenho mais do que o suficiente. Ele me oferece um lugar de descanso em seu rico amor. Suas pegadas me levam a um oásis de paz, o riacho de felicidade. É aí que Ele restaura e revive a minha vida. Ele abre diante de mim caminhos para o prazer de Deus. Me conduz nos seus passos de justiça para que eu possa trazer honra ao Seu nome. Senhor, mesmo quando o Teu caminho me levar através do vale da escuridão profunda, o medo não me conquistará, pois já me conquistaste. Alguns estão sonhando acordados. Estou certo disso. Vou ler isso de novo. O Senhor, mesmo quando o Teu caminho me levar através do vale da escuridão profunda, o medo nunca me conquistará, pois já me conquistaste. Você está perto de mim e me conduz por todo o caminho. Sua autoridade é minha força e minha paz. O conforto do Seu amor tira meu medo. Nunca estarei sozinho porque você está perto. Ouça essa frase. Você se torna meu delicioso banquete, mesmo quando meus inimigos se atrevem a lutar. Uau! Você se torna o meu delicioso banquete, mesmo quando meus inimigos se atrevem a lutar. Tu me onjes com a fragrância do Teu Espírito Santo. Tu me dá tudo o que eu posso beber até que meu coração transborda. Por que eu sentiria medo do futuro? Porque a Sua bondade e o amor me perseguem todos os dias da minha vida. Depois, quando minha vida terminar, retornarei à Sua gloriosa presença para estar sempre contigo. Isso é tão bom. Mais um. O Senhor é meu pastor para alimentar, para guiar e proteger. Nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdes, frescos, tenros. Ele me conduz ao lado de águas tranquilas. Ele refresca a minha vida, eu mesmo. Ele me conduz nos caminhos da justiça, retidão e posição correta com Ele, não para o meu ganho, mas para a Sua glória. Sim, embora eu caminhe pelo vale profundo e sem sol, da sombra da morte, não temerei mal algum, pois Tu estás comigo. Sua vara para proteger e Seu cajado para guiar me confortam. Preparas uma mesa perante a minha presença dos meus inimigos. Tu unges a minha cabeça com óleo e meu copo transborda. Certamente, somente a bondade, misericórdia e amor falível me seguirão todos os dias da minha vida e pela duração dos meus dias, a casa do Senhor e Sua presença será a minha morada. Esse é um salmo glorioso que precisa ser revisado. Verso 1 diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Muitas vezes, não temos um problema financeiro, temos um problema de senhorio. A questão do senhorio, o Senhor é meu pastor, é onde que começa. Ele não ignora que há um conflito, que há guerra, que há demônios, há trevas, não ignora nada disso. só nos dá uma ideia de como Ele nos conduz através desse processo, não pela derrota, não pelo medo, não pela ansiedade, mas pelo triunfo do Seu nome e seja exaltado em nós fortalecidos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Somos os piores em diagnosticar nossos próprios problemas, nossas próprias circunstâncias. Há muitos que pensam que têm problemas relacionais e que, na verdade, têm problemas de senhorio. Há muitos que lutam com medo e ansiedade e é só o resultado da ausência de senhorio. Posso pegar qualquer problema pequeno e torná-lo tão grande na minha mente que eu esqueço de quem é Jesus, mas nenhum problema é impressionante. Nenhum problema parece grande em face daquele que derrotou tudo por nós diante daquele o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Às vezes, o Senhor nos une às pessoas, talvez em um contexto de trabalho, talvez seja uma família, pode ser qualquer coisa, mas Ele nos junta no mesmo jugo. Quando está em jugo com alguém, o jugo só dói quando tenta seguir uma direção diferente do que eles estão seguindo, quando se levantar, quando eles estão sentados. Sabe, o fato é de que o Senhor está usando as circunstâncias ao nosso redor para nos ensinar a andar como Jesus. Às vezes, a dor que sentimos é que estamos tão certos que é culpa de alguém é só uma questão de senhorio. Sim, podemos ir para casa agora. O Senhor é meu pastor, o Senhor, o Mestre, o Governante, o maravilhoso e gracioso Pai, o gentil e benevolente líder que temos. Ele dirige a minha vida. vou lhe contar a minha maior fraqueza nos últimos 40 anos. Tenho vergonha de dizer quantas vezes isso aconteceu. Minha maior fraqueza é que eu assumo quando conheço a vontade de Deus. Nunca é uma escolha entre algo mal e algo bom, algo moral versus imoral, algo honestidade versus desonestidade. Não, isso não é o problema. Essas questões foram resolvidas há muito tempo. é a questão de fazer a coisa certa que Deus falou ou a coisa certa esperando que Ele abençoe. Uma boa coisa. Ele é um ótimo pai, às vezes Ele me cobre, sabe? Ele diz assim, vou te cobrir. Você faz algo em seu nome o qual Ele não era parte e diz, passou perto. esse tipo de pai e sou muito grato por isso porque Ele me salvou um monte de coisas estúpidas. Mas outras vezes Ele me deixa lá. Não é como se estivesse me punindo. É como, filho, se puder sentir a dor desse momento, ajudará a sua memória. Da próxima vez que entrar nessa situação, eu acho que já sabe o que eu quero de você. isso faz sentido? Penso que eu já sei, eu vi Ele fazer isso e isso, aquilo. Obviamente, isso é o que Ele quer, mas isso não é sempre o caso. Essa é uma suposição que me coloca em problemas. Eu recebo muito encorajamento, especialmente de Davi em sua vida. Acho que talvez a sua vida seja a que mais fala comigo. Onde houve momentos em que Ele se esquece de orar ou buscava o Senhor nos detalhes mais óbvios. Ele orava por coisas que nem pensaria em orar. Eu presumi bem, isso é o que Deus quer? Ele é o Senhor. Ele é Senhor. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Senhor de todos os senhores. Ele é meu Salvador. Ele é meu ditador benevolente. Ele é um Pai gentil e perfeito. Ele é amoroso e me cobre e me fortalece, mas Ele é Senhor. nunca deve ser esquecido. Ele é absolutamente Senhor e Senhor de todos. Todo o joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Esse momento, esse dia, está chegando, mas temos o privilégio de fazer isso todos os dias. e aqui, ele inicia esse salmo descrevendo a condição de um discípulo. Não significa, quando diz, nada me faltará, que não terei outra necessidade amanhã. Isso não significa que não tenha uma decisão difícil a tomar. Não significa isso. Isso não significa que se tem um problema na sua vida, então Jesus não é o seu Senhor. É o oposto nesse salmo. Esse salmo está descrevendo como viver a vida de tal maneira que, independentemente das circunstâncias, sempre virá um lugar de vitória, porque Jesus é o Senhor. Observe que no salmo diz, por amor do seu nome, cada vitória que você e eu experimentamos. Toda a criação celebra Jesus pela sua vitória. Por quê? Porque eles veem o que o plano dele funcionou. As escrituras dizem, onde dois ou três estejam reunidos em seu nome, ele está no meio. Bem, ele já está em mim, mas há uma medida maior da presença quando nos reunimos em seu nome. Temos dois ou três reunidos em seu nome, Jesus está no meio deles. Toda a criação celebra porque o plano dele funcionou. Foi possível criar algo nas pessoas que nasceram de novo, a capacidade de unidade que somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo conheceram por toda a eternidade. Toda a criação olha para aquilo e diz, funcionou. E há essa celebração de quem ele é e quando ele diz pelo amor do seu nome, ele está descrevendo que é imperativo, é vital que toda a criação veja e testemunhe o efeito do seu plano. De fato, o Romanos capítulo 8 fala sobre toda a criação gemendo e sofrendo. temos alguma música acontecendo em algum lugar, é a beleza dos celulares. Em uma reunião eu disse a você precisa ter o coro do Aleluia e o telefone de alguém tocou e aparecia uma celebração e naquela noite eles tinham o coro do Aleluia no telefone. o Senhor está procurando por uma coisa simples é o nosso reconhecimento de seu senhorio. Não é complicado, pode ser difícil, mas não é complicado. Jesus é Senhor e nesse lugar existe uma satisfação tão grande que é possível enfrentarmos as adversidades, dificuldades, desafios, o que quer que estejamos enfrentando e dizer porque ele é meu pastor, nada me faltará. E é nesse contexto que devemos testemunhar de sua bondade em nossas vidas. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. deitar-me faz em passos verdes. Alguns aqui precisam ser forçados a deitar. Forçado a deitar. E guia-me imensamente a águas tranquilas. Tinha uma frase na minha mente algumas semanas em Sydney. Veja se isso ajuda alguém. Muitos de nós lutamos com a culpa e vergonha em igual medida à ênfase excessiva de nosso papel em nossa conversão. Muitos de nós lutamos com a culpa e vergonha em igual medida à ênfase excessiva do nosso papel em nossa conversão. nós temos um papel? Sim, eu o escolhi, mas ele me escolheu primeiro. Eu o amo, mas ele me ama o primeiro. Pus a minha fé nele, mas a fé foi um presente de Deus. sempre que enfatizamos demais, assumimos a responsabilidade, quando na verdade ele quer nos levar a um lugar de abandono e confiança. A maturidade é onde eu represento bem o poder na sabedoria, no amor, mas permaneço como uma criança. Nunca saio da dependência, só cresço numa maior dependência. a questão do senhorio será uma questão durante toda a eternidade, mas nunca é restritiva no sentido de punição, nunca é uma restrição no sentido de confinamento de quem nasceu para ser. Em vez disso, é uma restrição para que todos os seus esforços sejam colocados em quem você foi projetado para ser. É uma força dirigida. É uma força dirigida. é uma força dirigida ao termo. Assim, o senhorio de Jesus tem sempre em mente seu propósito eterno, o meu propósito eterno, que possamos representar Jesus com precisão. Acredito que antes que ele volte, haverá uma geração, não indivíduos, mas uma geração que o representa bem e pureza, verdadeira santidade, grande poder, grande sabedoria. O que altamente significa que haverá transformação de cidades e nações como resultado. deitar-me faz em verdes pastos, guia-me imensamente a águas tranquilos, refrigera minha alma. A palavra alma, muitas vezes lemos a palavra alma, pensamos em termos de mente, vontade, emoção, o que é legítimo, mas essa palavra é usada 750 vezes na Bíblia e é muito usada para descrever por completo o espírito, alma e corpo, tudo o nosso respeito. quando ele diz refrigera minha alma, está dizendo me restaura por completo, tudo em mim se torna saudável, me inscreva nisso. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Aqui está essa frase de novo, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque estasse comigo. Aqui está uma das coisas mais importantes que vi naquela época em particular. eu serei honesto, eu estava doente e fiquei esperando por aquela palavra do Senhor, fiquei esperando por aquilo que esclareceria tudo para mim, só que não veio e ele está silencioso, mas isso não é punição, é porque ele já falou e o seu silêncio te ajudará a encontrar o que ele já disse. Não é punição com silêncio, ele não é como eu e você que nos punimos um ao outro com silêncio, ele é um pai gracioso, então tudo é por amor, tudo vem do amor. Estava esperando por essa palavra, estava esperando que alguém ligasse, alguém escrevesse, muitas coisas me foram dadas, foi tudo maravilhoso, mas nunca veio essa palavra de vitória, aquele romper, só não veio, só havia a doença. estava no hospital por um tempo, teve duas pessoas com transplante de rim e vieram sair antes de mim, e uma terceira pessoa que estava lá quando cheguei, todos se foram antes que eu, estou orando por aquela palavra, grandes amigos vieram orar por mim, falar comigo, foi incrível, zero de reclamação, mas estava procurando para que essa palavra de vitória, que nunca veio. O que veio foi uma paz tremenda, e ao olhar para trás, pude dizer duas coisas, saí com duas coisas, número um, a fé ousada está firmada na confiança, a fé ousada está firmada na confiança, o que ele está procurando em mim não era uma expressão de fé ousada, ele estava procurando em mim confiança, ele estava tentando construir algo mais profundo em mim, onde pudesse trabalhar, ilustrar, buscando, estava trabalhando em mim um descanso que permitisse que a confiança se tornasse a plataforma na qual outro nível de fé ousada viria. Ele diz, mas isso é o que eu quero dizer, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum porque estás comigo, não temeria mal algum porque estás comigo, cheguei à conclusão de que existem medidas ou manifestações de sua presença que só pode encontrá-las no vale da sombra da morte. Ele se manifesta de forma diferente em diferentes contextos, em diferentes situações, há um aspecto de sua presença que só pode encontrar nesse contexto. Por que ele te levaria ao vale da sombra da morte? Porque ele acredita no trabalho que fez em você. Ele está certo do grande trabalho que fez em cada um de nós. Ele tem confiança suficiente para confiar em nós e nessas situações perigosas. Se não fosse suficiente a nova criação que acontecesse dentro de nossos corações quando aceitamos Jesus como nosso Senhor, se isso não fosse uma realidade, ele nunca teria nos colocado naquele lugar porque seríamos devorados. mas ele nos capacita a passar por essas situações, ele não cria o mal, ele não cria a escuridão, mas para onde ele quer nos levar, passamos por ali. Vou te dizer, a luta é mais longa quando luto fora do Senhor e de Jesus. A luta acaba mais rápido quando deixo que o Senhor Jesus seja o Senhor. Só uma porta. Jesus é o Senhor. Jesus é Senhor. É assim que vence isso. O que percebi é que não tinha essas palavras poderosas, esses encontros poderosos. Sabe, faz anos, eu quase não falei sobre isso. Senti que essa manhã seria bom falar, pelo menos pelo que experimentei. Não houve esse momento de grande mudança, mas no final, posso dizer que descobri um aspecto de seu semblante, de sua face, que não encontraria em nenhum outro lugar. porque esse é o tesouro com o qual saí, valeu a pena. Absolutamente valeu a pena. E ele continua. Ele continua e diz, preparas uma mesa perante mim na frente dos meus inimigos? preparas uma mesa perante mim. Viu isso? Deu isso? Preparas uma mesa perante mim, prepara a mesa e coloca no meio dos inimigos. o que é a mesa? Uma mesa é o lugar de nutrição, de interação, comunhão, família, intimidade. Lembre-se de Mephibosete, no Velho Testamento? Suas pernas eram coxas, mas ele foi trazido à mesa do rei para que a sua condição fosse coberta na mesa do Senhor. Aqui está a mesa de profunda comunhão, proximidade, ternura com Deus e Deus diz, vou colocá-la no meio dos inimigos. O que acontece com muitos crentes é que tudo que eles conseguem ver são os inimigos. Eles definiram suas circunstâncias pelos inimigos que veem em vez de definir suas circunstâncias pelo Senhor que está sentado à frente na mesa para uma comunhão íntima. existe um lugar de intimidade e comunhão que faz com que todas essas coisas infernais se dissolvam e desapareçam. Não é que eles não tenham sumido, eles só não importam mais. A Bíblia diz, se Deus é por você, quem será contra você? Isso não significa que ninguém pode vir contra você, significa que ninguém pode vir contra você e ter impacto. Ninguém contra você te impactará. eles não podem contribuir para uma conclusão ou decisão que tenha sido determinada por aquele que é Senhor. O Senhor, Ele prepara uma mesa diante de mim na frente dos meus inimigos. Acho que um dos desafios mais frequentes que vejo nas pessoas que amam, interagem, quando passam pela vida, eu vejo que eles estão constantes, tão conscientes dos inimigos que estão adiante deles e não do Senhor que está presente. Em uma situação mais sombria está a mesa de comunhão. A maioria das pessoas não tem um problema financeiro, tem um problema de senhorio, não tem um problema de relacionamento, tem um problema de senhorio. Não é uma questão de ansiedade, é uma questão de senhorio. Esse é o coração de muitas coisas. É quando tento fazer por mim mesmo em vez de estar naquele lugar de rendição. faço uma tempestade num copo d'água? Exagero o tamanho e o efeito de algo? E assim é que o senhor está dizendo, ouça, já te preparei para a vitória e só para provar isso vou te levá-la através do Vale Sombrio. E quando chegarmos lá vou colocar uma mesa do banquete e seremos eu e você sentados. E basicamente significa toda vez que diz te amo para Jesus, ele joga no ouvido do diabo. ele faz o diabo ouvir o seu carinho e o seu amor por Jesus porque ele coloca a mesa na presença do inimigo. Não é para que o inimigo possa matar, roubar ou destruir, mas para que haja um testemunho da natureza de Deus e seu propósito redentor na humanidade decaída de nos restaurar a um lugar que lembra o inimigo você não venceu, você só nos proveu uma vitória maior. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparam uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Alguém já comeu o sundae de chocolate no Moonstone? Pode dizer é de Deus? Sim. Por quê? Por quê? Para aqueles que não são iluminados é uma grande taça num prato eles enchem com sorvete e então despejam chocolate nele até transbordar e encher o prato. É de Deus. transborda. O resultado disso é que o seu sundae de chocolate transbordará. Ele diz o meu cálice transborda. Há mais sendo derramado em mim do que eu posso conter. Sou uma fonte de recursos e vida para incontáveis pessoas porque permaneci em um lugar de confiança nos piores tempos e o que aconteceu comigo é que ele criou em mim uma fonte de vida que alimentará muitos. É o resultado do senhorio de Jesus. Ele pode confiar com maior capacidade e maior influência simplesmente porque encontrou sua presença nas trevas e fez dela sua fonte de alimentação. O resultado é que terá mais do que poderia ter pedido. Mais do que necessário. Sua taça transborda. Sua cabeça é ungida. Seus pensamentos estão imersos na unção do Espírito de Deus e do seu coração fluem rios, rios, rios de água viva. E então ele termina com isso. Ele diz certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do senhor por longos dias. O senhor vai adiante de mim, tenho dois anos atrás de mim, bondade e misericórdia. Eles cuidam do que ficou. Continua, Bill. Continua. Não pare agora, esse não é lugar para parar. E eles pegam as coisas que eu deixo cair, bondade e misericórdia. Morando na casa do senhor, você foi projetado para viver na presença manifesta do senhor. Mencionei a pessoa que foi curada, veio no culto de sexta noite, me desculpe, é o terceiro culto, eu já esqueci o que eu digo e onde. Oi, bom dia. Aqui é uma pessoa que entra em uma sala e é curada de câncer sem que ninguém ore por ela. Vários anos atrás, um dos nossos funcionários estrangeiros estava passando pela alfândega em São Francisco. O agente alfandegário tem na mesa, ele é um estrangeiro, tem seu green card, ele trabalha aqui. O cara olhou para ele e disse, onde você trabalha? Ele disse, na Battle Church. é aquela igreja que tem a casa de oração que está sempre aberta? Sim, sim é. Deixa eu te contar uma história. Um amigo meu estava morrendo de câncer no quarto estágio. Dirigiu até Redding, entrou na casa de oração, foi completamente curado de câncer e ele dirigiu de volta. Ele olhou para o pastor, carimbou seu passaporte e disse, bem-vindo à casa. O que aconteceu? O copo de alguém estava transbordando. A mentalidade de necessidade tem que acabar. A mentalidade de necessidade é produto do medo. não é verdade. Não é verdade. Posso estar passando pelo vale da sombra da morte, mas não sou uma pessoa que passa necessidade. Estou em processo. gosto de resultados, ele gosta de processo. Gosto do resultado final, vitória, milagre, o que seja, ele gosta da jornada. Nós pensamos diferente. Eu quero o resultado. Ele disse, oh, mas tem que confiar em mim pelo tempo todo. e habitarei na casa do Senhor para sempre. Não significa que venha a igreja para sempre. Isso significa que vivemos na presença contínua para sempre. Onde quer que vá, a casa do Senhor se manifesta. há sempre uma chance em uma multidão desse tamanho que há pessoas aqui que nunca fizeram uma confissão de fé no Senhor Jesus para a sua salvação, para a sua cura, para a sua libertação. Jesus foi para a cruz com você em mente, comigo em mente. Ele tomou o possível para que cada pessoa aqui em um momento como esse pudesse colocar sua fé em Jesus Cristo para o perdão do pecado e para a cura e transformação de uma vida. Todos aqui precisam disso? Todos vieram aqui hoje por esse motivo? Jesus é o Senhor de tudo e está convidando cada pessoa aqui que não tem um relacionamento pessoal com Ele. Ele está te convidando para um relacionamento pessoal com Ele. Se há alguém aqui que diria, Bill, eu não quero sair do prédio até saber que estou em paz com Deus. Sei o que é ser perdoado, sei o que é trazido para a família de Deus. Quero que levante a mão onde está. Não quero perder ninguém. Levante sua mão. Quero ver quem é. Alguém bem ali. Maravilhoso. Alguém mais? Rápido. Vem aqui a outro. Maravilhoso. Maravilhoso. Deus te abençoe. É a coisa mais linda. Esse cara que tinha um food truck disse, o que faço? Isso é o que faço. Você acabou de responder ao convite do rei Jesus para entrar na sua vida. Vou pedir que todos fiquem de pé. Os dois que vi, e se há algum outro, vou pedir para vir até aqui. Temos amigos que conhecemos e confiamos aqui nesse banner. Gostaria que a equipe de oração também viesse. Gostaria que essas duas pessoas viessem aqui. Bem aqui temos pessoas que conhecemos, confiamos. Se você trouxe essas pessoas, se são convidados seus, caminhe com eles até aqui para que eles tenham a chance de vir receber a oração. Ok? Lauren, por que você não vem e termina isso para mim? Vamos agradecer ao pastor Bill por essa mensagem. Obrigado, pastor Bill. Uau. Parece um convite para operar em um reino diferente. Parece um convite para nós tomarmos a escritura que parece tão familiar como ele disse que nós esquecemos o poder dela. Nós abençoamos cada um de nós aqui hoje com a graça e emoção para receber essa palavra e deixá-la ir profundo até um lugar de transformação. Amém? Amém. Bem, equipe de oração, se você ainda não veio, venha, por favor, traga suas coisas com você. Está aqui hoje e quer oração para cura do seu corpo, sua mente, sua alma, espírito. Não queremos que deixe esse lugar sem receber oração. Sinta-se livre de vir à frente. Traga suas coisas. Se gostar de receber oração, nossa equipe de oração, caso contrário, tenha um ótimo descanso no seu domingo. Amamos vocês. Tchau, tchau.